Oi gente, tudo bom? O vídeo de hoje é Parei de Fumar, série 4 Já vamos para o quarto vídeo aqui no canal de Parei de Fumar E eu estou gostando muito de estar fazendo esses vídeos Espero estar ajudando você aí do outro lado Que está querendo parar de fumar, ok? Então o vídeo de hoje, o tema do vídeo de hoje é E a vida perdeu a graça É gente, eu me senti assim Às vezes você também pode estar sentindo aí Que a vida perdeu a graça Por que a gente sente assim? Porque o cigarro, ele está associado a um companheiro Porque desde quando você lembra de que você fuma Eu que fumava desde minha adolescência Dos meus 14 anos Hoje eu estou com 34 anos Né, indo para 35 já Eu não lembro da minha fase sem fumar praticamente Eu não lembro da minha adolescência O que eu fazia muito antes sem o cigarro A minha vida foi toda associada praticamente ao cigarro Tudo que eu fazia era sair para dançar Era dentro de casa Era para sair com as colegas para a escola Tudo que eu fazia estava associada ao cigarro Se eu estava triste, eu fumava Se eu estava feliz, eu fumava Se eu estava ansioso por alguma coisa Ansiosa Eu fumava Então a minha vida era O cigarro, ele era meu companheiro Em todas as horas Os momentos bons e ruins Então estava associado E quando a gente pensa em parar de fumar Vem o medo Do que vai ser da minha vida sem o cigarro E quando você está Né, nos primeiros dias ali Daquela crise Parando de fumar Aí vem isso aí Que é assim A vida Não tem graça O que eu faço? O que eu vou fazer agora? Sem fumar? Estou aqui parada O que eu posso fazer? Ai, eu estaria fumando uma hora dessa Quem me dera Não é tão bom fumar Nossa Só um traguinho ali Olha só Né Isso é o pensamento E agora você pensa assim Nossa O que eu vou fazer? Não tem nada para fazer aqui Só essa televisão Não estou a fim de ver esse filme Ah não, gente Se eu tivesse fumando Estaria melhor Só que O que nós devemos pensar É nos benefícios Quando se para de fumar O que a gente ganha Parando de fumar Que são grandes os benefícios Né Dentre eles a sua saúde E outros, gente É mudar a rotina Como eu já disse Eu tinha uma vida Completamente assim Só com cigarro Né Era o meu companheiro ali do lado Meu marido, meu namorado Tudo mais Era Era o cigarro Era um companheiro Então eu tenho Eu matar esse companheiro Então eu parei de fumar Ele morreu Ele ficou pra lá Eu não fumo mais Então eu não tenho esse companheiro É como se tivesse assim Se você tivesse Enterrado aquele companheiro ali E agora uma nova vida Então se é uma nova vida Você tem que ter uma nova rotina Você vai ter que Fazer outras coisas Que você não fazia Porque o companheiro Não deixava Um exemplo Você muitas vezes Deixa de quê? De ir ao cinema Porque você vai ter que ficar Dentro de uma sala fechada Dentro de uma, uma hora e meia Duas horas E não vai poder sair pra fumar Agora você tem que falar assim Eu posso fazer isso Você vai ter a liberdade De sentar nos lugares Onde é proibido Pra fumar Pra fumante Não pode fumar Você sabe que você vai poder Sentar ali Apreciar a paisagem Tomar Sua cerveja Seu lanche Com seus amigos ali Né? E não vai ter que se preocupar De ter que sair Lá pra fora Ou ir pra área lá Né? Dos fumantes Você não vai ter que se preocupar Com isso Olha que coisa boa Que é liberdade Sabe? De escolha De escolher O que você vai fazer Né? É isso Em muitos locais Porque hoje Cada dia Mais A área do fumante Tá ficando apertadinha Mais lugares Você vai ver As plaquinhas Proibido fumar Porque faz mal A gente sabe E é a sua saúde Então Você tem que começar Por graça Na sua vida Fazer coisas Sabe? Ir ao shopping Ir a um parque Coisas, gente Que eu tinha parado De fazer, sabe? Que eu tava assim Uma atividade física Que é sair De tardezinha Fazer uma caminhada gostosa Voltar Tá cheirosa, sabe? Tomar aquele banho Lavar seu cabelo E ver que ele não vai ficar Impregnado depois Com cheiro de cigarro É maravilhoso Você vai poder curtir Com as pessoas Sabe? Mais a vida Não tem que ficar Parada Porque tem que fumar Porque eu Eu vou terminar isso aqui Correndo Porque eu tenho que ele fumar Se prender a vida ao cigarro E achar que não tem graça A vida tem graça sim Basta Você mudar a sua rotina Você Querer ser feliz Fazer coisas Sabe? Independente Só não tinha um cigarro ali Você pode substituir Por outras coisas Na sua vida Como eu Eu chupo uma pala Chupo um house agora Mas com um sclash Mas sempre assim Ocupando a minha mente Procurando fazer coisas novas Na minha vida E a vida tem graça sim Isso é só No momento ali Da fissura No momento que a gente Tá se desapegando Largando Sabe? Totalmente O cigarro Esquecendo dele Porque Esquecer 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 A gente não esquece A gente sempre vai lembrar Como eu já disse Isso é um tratamento Pra vida toda Mas procurar mudar A nossa vida A nossa rotina Tirar esse parceiro Da sua vida Sabe? Ele morreu Acabou A minha vida é essa Que agora E seguir em frente Buscando Novas rotinas Coisas diferentes Trabalhos diferentes Profissão Tudo que você puder mudar Na sua vida Pro seu bem maior Com certeza Vai valer a pena E a vida tem graça sim E vai ganhar graça sim Depende de você Matar Eliminar O cigarro da sua vida Sabe? Esse companheiro Que deixou de ser seu companheiro E colocar outras coisas Boas na sua vida Então é isso gente Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Um grande beijo pra vocês E até o próximo Tchau, tchau